É, e a gente leva você pra esse aniversário New Age do DJ Ellison, que ele aparece com uma nova, é, um novo jeito de fazer festa, ele tá numa nova vibe, né, ele que veio de aparelhagem, mas agora é New Age, New Age, uma festa pra jovens, uma festa para vacinados, lembrando, tá? E o primeiro lote a 10 reais de ingresso já está liberado pra você, New Age, com o DJ Ellison, aniversário mais esperado do fim de semana, você vai, exatamente, você não pode perder de jeito nenhum, 993075...